Então pessoal, estou com 30 reais no bolso e minha meta é comprar cartucho Enduro da Atari com um valor próximo tendendo a isso, porque eu já vi que eles vendem cartucho da Atari aqui por 30 reais. Será que eu consigo? Consigo mais alguma coisa lá na feira com esses 30 reais? Não quero gastar mais de 30 reais. Acompanha a caçada aí. Fala galera, Leandro Luiz para mais uma caçada gamer. Vocês estavam com saudades, eu também, né? Os vídeos passados aí foram na caçada na casa, na coleção do mineiro. Se você não conferiu é legal, confere lá. Só que eu também estava com saudade de voltar para a feira para mostrar para vocês os preços, fazer uma caçada do Enduro, do cartucho Enduro que eu quero, do controle de Nintendo, tá ok? Mas aí, o dia hoje está bem legal, um sol. Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano, senhora! Isso! Vocês viram aí o dinossauro? Então, como disse o meu amigo lá do canal BGN Games, estou aqui na feira do dinossauro. Então, é um trecho da feira que você entra na Turunas ali no clube, aí você contorna lá a voltinha. Aqui que a gente encontra bastante coisa de games. Então, eu vou seguir a dica também do canal GamesKF, de dar duas voltas na feira para poder pegar o que a gente não viu. Ok? Então, pessoal, eu vim aqui, ó, num trecho da feira que eu não tinha vindo ainda, tá? Nesse pedaço aqui. E logo de cara já encontrei aqui, ó, os games já com preço aqui, ó. Mega Drive, R$50,00. DynaVision, R$25,00. O PS1, baby, R$65,00 completo, né? O PS3, R$80,00, sem botão power. Tá vendo aí? O amigo tem aqui, ó, na caixa, Mega Drive 2, R$120,00, vem com FIFA, vem com o controle. Tá vendo? Tudo original aqui, ó. Aparenta ser tudo original. Tem alguns joguinhos aqui também que eu vou mostrar para vocês. Acabei de perguntar ele aqui, qualquer fita daqui é R$25,00. Você vê que tem fita de Atari, tem fita de Nintendo, fita de Super Nintendo, fita de Super Famicom, qualquer uma é R$25,00. Você sabe o formato que você dá na vida? Tá funcionando? Tá. Tá funcionando e ele vem com o controle e é só o console. Não, só o console. Só o console e funcionando, R$25,00. É, o amigo da banca aqui, ele também tem CD de Playstation, né? Jogos de Playstation. Tá vendo aí? Só não sei o preço, vou perguntar ele qual seria o preço. Quanto tá o CD de Playstation mesmo? Tá, hoje é uma proporção. Playstation 2. É, 3x10. 3x10, tá vendo aí? Então pessoal, aparentemente minha busca pelo Enduro chegou, porque o rapaz da banca chegou aqui e falou que esse cartucho aqui, Activision, que é justamente o que eu quero, é o Enduro. E ele me dá a label também. R$10,00 leva junto com a label, ele vai procurar ali agora. Será? Minha caçada pelo Enduro vai acabar aqui nessa banca? Então pessoal, encontrei aqui o Enduro, ó, a label tá meio surrada aqui. R$10,00 é o preço dele, vou tentar negociar. Eu tô procurando já há mais de 3 meses esse jogo, que é o jogo que veio no meu Atari original, é o da Activision mesmo, você vê aqui. Ele deu garantia que tá funcionando. E R$10,00 ele pediu, vou tentar baixar esse preço aqui. É show! Rodrigo tava procurando já um show de boa, mano. Obrigado aí. Eu ia falar que eu queria namorar pra caramba. Eu? Por quê? Ah, tá vendo? Vai me expor, meu cachorro. Aí na hora que eu vi a baixinha, eu falei, opa! Olha lá embaixo! Valeu! Vocês viram ali, pessoal? Ali atrás? Na hora que eu ia falar pra vocês, mostrando que aquele trecho da feira tinha muito controle, né? Tinha muito controle de Playstation, mas tudo assim, com estado de conservação muito ruim, que não valia nem a pena filmar, entendeu? Aí fui interrompido ali por um admirador ali. Aí pessoal, uma banca da amiga aqui, ó. Controle de Playstation, R$25,00. Diversas cores aí, ó. Paralelo, tá? R$25,00. Voltei pra parte de dinossauro. No caso, eu vim de lá, onde eu consegui encontrar o cartucho do Atari. E agora eu vou pra cá. Bonequinho do Super Mario ali, ó. Qualquer um, R$10,00. Tem gente caixa. Cala um parouco, tá? Tem gente passava. Aqui, na mesma banca aqui, os bonequinhos com um estilo diferente também. Quanto é esse barco, esse navio, esse cruzeiro, né? Esse é 30, ele já vai com as pincas, tá? 30. Olha esse aqui. Ah, entendi. Olha o bate-volta. Aí, pessoal, vocês conseguem desviar quem são esses doidos aqui? São dois cantores muito famosos, uma dupla sertaneja brasileira. Tá vendendo aqui, ó, Zezé de Camargo e Luciano. E quanto que tá, amigo? Zezé de Camargo e Luciano, cada um. Quanto tá cada um, amigo? Bonequinho. Kevin, qual o preço do Leandro, do Zezé de Camargo e Luciano? É 10 por cada um. Ah, é 10 também, né? Pode ser nada. Quanto tá o Playstation 1 aqui, baby? Quanto tá o Playstation 1 aqui? Baby. Conta pra mim aí, por favor. 50? 50? Olha, 50 reais. É um estado de conservação muito bom. Ele falou que tá funcionando aqui, fonte original, ó. Memory card, os manetes e testa na hora aqui também. 50 reais aqui na Banca do Amigo, aqui na feira do dinossauro. Tá funcionando um. 30 reais. Quanto? Quer quanto nele? Um, não. Do jeito que tá? É. 30 reais. Não, aqui. Vem um joguinho aqui. Aquele é difícil, né? Não, não. Então, o que você vendeu aí, então? Não, não. Tá fazendo casa. Atara aí, já vendeu ou tá quanto esse atara aí? Eu tá. Tá quanto esse atara aí? Não, esse atar foi minha hoje. Hã? Peguei ele hoje. Ah, tu vai botar pra vender ainda, né? Tá sem preço. Vou olhar pra cá, tu dá o geral nele. Valeu. Cadê? Como muda? Ele tá pedindo quanto nesse? Ah, tu vai fazer ainda o preço? É, eu vou fazer com pequeno. Agora é esse aqui, o dois Slim. Tá quanto? 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 Ah, ele sem nada, ele tá sem a mão. Quarenta reais. Quarenta reais, né? Ele tá vendendo as duas por cinco, ó. Ele tá vendendo a fonte aqui, ó. Da Sony, o Playstation. Dez reais. Funcionando. Ou seja, a fonte mais o Playstation vai sair a trinta. Tá novinho. Aquele Playstation bruto. Novinho não, né? O estado de conservação tá muito bom. Esses jogos são seus também, né? São. Xbox tá quanto? UFC? Ó, cara. Original. Agora pra acabar, vinte com o outro. Vinte com o outro. Tá vendo aí? Aqui não deixa de me ligar. Não, aí. Dez reais. O que ele quer. Dezessete reais. Amigo que vem da feira aqui, ó. Cantinho aqui. Todo domingo. A partir de que hora tu tá aí, velho? Ah, às vezes sete horas. Sete horas, né? Ah, ah, ah. Não tem uma e tem em casa. Ah, meu. Aqui não tem. Tá pedindo quanto a fonte do Playstation 1? Ah, de que só. De que só. Original, fonte de leitinho. Playstation 1 FAT aqui. Ele tá vendendo. Ó, o Playstation 1 FAT aqui, ó. Ele tá querendo. Noventa reais. Vem a manete original. Tá? Top Game. Atualizando o preço. Seiscento e dez. Se eu não me engano. Continua o mesmo valor. Outra vez. O Mega Drive aqui, ó. Eu aviso 85 reais. Consoli, né? Com a fonte, a manete que não é original. O Master System, 70. Que tá sem a manete. Ah, você vai lá. Não, é pra vender. O 64, 160. Ah, não. Eu vi a tua parte. Eu vi a gente tava bem emprestado. Não é, não é, não é. Aí eu vi a gente. Se eu quero mais gente ver a fissorna. Eu passo aí pra você, né? Não, eu vi. Não, eu vi a fissorna. Não tem um lá. Ah, eu vi a fissorna não tem um lá. Eu vi. Falou, filho. Ô, falou. Aqui, ó. Cento e vinte. Completo, né? Oitenta reais. E noventa reais se eu perguntei. Tem com a fitinha. Mister. Costa. Controle, 35 reais aqui do Xbox. Ele tá querendo. Console, porém. Ele não sabe se tá funcionando. Porque ele não testou. Rapaz, deu um preço de 90 reais aqui. Mas ele prefere não colocar o valor ainda. Até ele saber se tá funcionando. No filme, ele é 30 reais. Eu tô pedindo 10 reais no filme. 10 reais no filme. A caixinha dela tá aqui, ó. Original. Aí, se o cara não tiver o vídeo, eu boto ali pra ver. E o cara vê o filme na hora. E o vídeo cassete, você tá querendo quanto nele? O vídeo cassete, 30. 30. 40 reais. Funcionando tudo, né? Leva ali agora e te mostro aí. Eu pago ali 1,50 e dou na televisão funcionando ali. Estilo é incrível. 1 e o 2. 1 e o 2. Mas assim... Você chorou com o filme? Ela morre. O pessoal morre, ela conta a história. Mostra aí tudo, resgatando o aguinho. Regaçando o coisa. Aí é o verdadeiro negócio. Ela é o mais bonito do mundo. Então, galera. É isso aí, ó. Consegui adquirir alguns itens. Dei um rolezinho ali na feira, né? Tinha aí bastante variedade. Tinha muito controle que eu não filmei. Mas só que o estado de conservação tava bem prejudicado, tá? Controle de Precise 1, Precise 2. E vai ficar pra testar em outra ocasião do vídeo, tá? Porque meus consoles estão lá no Rio de Janeiro, entendeu? Então, fonte. Então, às vezes fica difícil de eu conseguir testá-los, tá? Mas eu vou fazer um vídeo testando. Então é isso aí. Peço que vocês se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, tá ok? Abração. Fiquem na paz, viva a vida. Sejam felizes. Pratiquem bem sempre.